Muito bem, pessoal! Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou tirar aqui uma dúvida muito simples de todos vocês. Eu tenho recebido frequentemente no meu e-mail e até mesmo nos comentários do Facebook e nosso canal do YouTube, a seguinte dúvida. Querido e maravilhoso professor, como é que eu tiro a visualização dessas linhas de grade aqui? Está me incomodando isso. Eu não gosto de trabalhar, eu acho que fica meio poluído. Eu acabo explicando que é interessante para a gente se organizar, fazer a posição aqui de certos elementos. E aí, gosto não se discute, correto? Bom também, sabendo disso, vou mostrar aqui como é simples você trabalhar sem a visualização de grade. O nome já diz, é só você selecionar aqui, menu visualizar, exibir grade, está marcado. É só você desmarcar. Caso você queira trabalhar com as grades, o que você faz? Visualizar, exibir grade. E aí, tem uma outra maneira também de você desabilitar. Estou utilizando a versão V4, beleza? Então, aqui ao lado direito da sua tela, você tem aqui as configurações de página. E aqui você tem a visualização de grade. Está marcado aqui, mostrar grade. É só você desabilitar. Se você quiser, você pode fechar aqui no x, está certo? Então, aí é mais questão de gosto, beleza? Gostou desse vídeo? Clique em curtir. Caso você não esteja inscrito, se inscreva em nosso canal. E aí, vem a loja da Comunidade Web aqui em São Paulo, na rua Bresser, número 149. Está certo? Divulgue aí para todos os seus amigos, compartilhe esse vídeo. E se você precisar de qualquer produto ou equipamento para sublimação, é só você vir aqui com o Titio, beleza? Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o fim. E até a próxima!